O Real Madrid observa com atenção e acha que ele tem potencial para ser um jogador que ocupe a posição do Casemiro. Bem-vindos sócios do Clube Fla News. Não deu nem uma semana de renovação e já começou as conversas. Mas antes de entender isso tudo, deixe seu like e inscreva-se para fazer parte desse clube e fique por dentro das notícias do Rubro Negro e o meu muito obrigado aos inscritos do canal. Fique até o fim e receba uma boa dica do canal Clube Fla News. Esse trecho do João Guilherme já tinha adiantado, mas o jornalista argentino Martin Lieberman informa que o Real Madrid está interessado na contratação do Meia. Como eu disse nesse vídeo, o malvadão só renovou com o craque para possibilitar uma melhor negociação com os possíveis compradores. Já que com o sucesso do atleta no time principal torna praticamente impossível segurar o jogador. Talvez a falta de espaço do Vidal faça parte da estratégia do Rubro Negro para aumentar seus ganhos. Segundo o jornalista, o Real Madrid irá pagar 30 milhões de euros para levar o Meia. Caso a informação se confirme, a formalização da proposta só poderá ocorrer em janeiro de 2023, quando o mercado abre, até lá os boatos vão aumentar. Contudo, sua saída é inevitável, não só pela oferta, mas pela forma que o que o próprio Flamengo enxerga o jogador. A diferença hoje é que o Flamengo tem condição de negociar e não precisa aceitar qualquer proposta que receber. E como dica, eu indico o livro, Flamengo Confidencial, os segredos que fizeram de 2019 o início da supremacia rubro-negra no futebol brasileiro, de Vinícius Gaspar. O livro mostra os momentos trágicos e emocionantes que levaram o patamar do clube no cenário do futebol mundial. E você pode adquirir, ou ler de graça, o livro pelo link na descrição. A única surpresa pra mim foi a rapidez nas conversas, mas como você pode ver à esquerda da tela, tem um vídeo onde eu já comento sobre essa estratégia do malvadão. E para entender como o Mingão vê os seus atletas da base tem esse vídeo à direita sobre o Paquetá. Mas isso aqui é Flamengo. Não esqueça do like, saudações rubro-negras e tchau.